Dirigente no funcionário do Instituto de Defesa Nacional, Tauaifunan e Cemitério Santa Cruz, pode celebrar a existência IDN para Dala Sanulo Resin Haat. Diretor interino do Instituto de Defesa Nacional, Guilherme Soares, informa que a instituição realiza missa no Cariaifunan e Cemitério Santa Cruz que o símbolo não foi homenagem para o herói no mar que o Siranebe oferece um tomado durante a luta para o Kunrasikã. Dirigente na Teten, Tina Sanulo Resin Haat Ona, existência IDN a soro desafio e oi, mas benafatin firme e rodecapacita membro forças armadas, peniteli na sociedade civilizada, nem durante nem monitoriza serviço de defesa no segurança nian. Instituição de Missão Rácik é o pilar importante e o desenvolvimento dos recursos humanos, e da selo que filha falitam, com a criação, área de investigação, e da falitam, com a área de divulgação nian, e com o selo, com a força da instituição nian. Portanto, o pilar hato é o objetivo estratégico da instituição nian, onde a missão é desenvolver instituição nian, e se a instituição nian, não no governo constitucional nian, programa Rácik, tal ponto é importante atuar a transformação do Instituto IDN Rácik para o Instituto Universitário de Defesa Nacional. Portanto, o caminho do IDN-A-Bema, apoio da Tetebe-se nação e o desenvolvimento dos recursos humanos. Tu irá dizer, se realizamos reflexão, Ramutu, que não vai ser presídio, se ministro de defesa, contra o almirante donanciano do Rosário Gomes, Pedro Klamar Fuiq. E a atividade da Wayne Hallam é o âmbito do aniversário de 14 anos do Instituto de Defesa Nacional. Nós celebramos 25 anos, valoramos a consulta popular. Portanto, o âmbito da Wayne Hallam é o âmbito do aniversário, mas hoje é o cérrimônio de Eucaristia, a missa, a celebra a missa. Portanto, hoje é o âmbito do Aniversário de Defesa Nacional. Eu levo agradecimento para o MSN-A-Bema. Durante nós contribuí para o desenvolvimento de uma instituição nian, desde o início, desde 2010, depois na operacionalização em 2013, até agora. Portanto, é uma forma de agradecer a Bacira, a nossa reza Bacira, a instituição, mesmo que durante 14 anos, a nossa reza Bacira, continua na fata em firme, o de desenvolver a missão e o desenvolvimento dos recursos humanos, o de forças armadas, a forças de serviço de segurança, a sociedade civil e a área assunto de defesa e segurança nian. Instituto de Defesa Nacional Harry e Alorontolonolo Fulangosto Tinarihonrua Sanolo Lihusu Decreto-Lei nº 12-2010 Lorongronolo Recinei Fulangosto Quando a criação Instituto de Defesa Nacional Zayme Pires RTTL Ouv hardware, A segunda E aí